É uma coisa, esses dias eu entrei na rede social e estavam me detonando, eu falei igual você, meu Deus do céu, porque a gente fala muito, aí a menina escreveu, ela é insuportável, estava no Partage Shopping e não quis tirar foto comigo, a outra, eu também encontrei, está na Praça da Alimentação, pergunta quantas vezes eu fui no Partage? Nunca. Nunca. E aí você vai sofrer por isso, você vai entrar falando, não sou eu, lá, 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 pelo amor de Deus. Esse é o desespero. Só que o boatinho, e a gente mora numa cidade muito menor do que São Paulo, e muito mais nichada, né, Soja? Classe média alta, é isso aqui, é aquelas duas tiras da praia. Aí depois você tem uma galera um pouco maior, tem a Tijuca ali, aí sim se espalha. Agora, no Rio de Janeiro precisa lançar um boato de alguém? É fácil. Basta você chegar pra dois amigos e falar assim, então, o Joãozinho ali fora, o Joãozinho, eu fiquei sabendo que ele já vendeu droga. Acabou. Ele foi traficante. Aí toda vez que alguém falar do Joãozinho, todo mundo se conhece aqui, você vai falar, ó, não sei não, mas já ouvi falar que não sei. Em um mês, mil pessoas acham que o Joãozinho vendeu droga, o Joãozinho nem droga ele não usa. E eu vou te falar uma coisa, e se você desmentir, nunca vai ter a mesma força. Você sabe por que, Rica? Eu vou te falar uma coisa. Se alguém chegar pras pessoas, as pessoas são assim, e falar assim, você não sabe, eu tenho uma coisa do Rica Perrone pra te contar, uou, a pessoa vai falar, conta, conta, conta. Se você chegar e falar assim, cara, eu preciso te contar uma coisa que o Rica fez. Não vai chamar atenção. Não chama atenção. É brabo, é bad isso, né? Mas é verdade. Mas o mundo é assim. E a rede social, ela fomentou essas pessoas. Porque a rede social não tem, né? Você vai no Carrefour fazer compra pra tua casa. Se nada der errado, você não vai registrar na Twitter que você foi no Carrefour. Não. Se o presunto que você pediu 200 gramas via 100, você vai entrar no Twitter e vai falar assim, que absurdo o Carrefour, eu pedi 100 gramas. Você só registra a crítica. Você não registra o bom. Você não registra a crítica.